A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Hélio José, primeiro secretário em exercício do Senado Federal, publicado no Diário Oficial do Legislativo, de 19 de 10 de 2018, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 12.039. O ofício ao senhor André Quintão, deputado estadual, líder do Bloco Minas Melhor, publicado no Diário Legislativo, de 8 de 11 de 2018, indicando o deputado Cláudio do Mundo Novo como membro efetivo desta comissão. O ofício do senhor doutor Wilson Batista, deputado estadual, encaminhando o copo de ofício enviado pela Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba. Em meio da senhora Regina Célia Viana, moradora de Poços de Caldas, solicitando o pagamento dos aposentados em dia. Em meio do senhor Emanuel Gonçalves, morador de Belo Horizonte, solicitando a ajuda dos deputados estaduais para que o débito do Estado com o Condomínio Residencial das Américas seja efetuado em dia e sejam vendidos os apartamentos de propriedade do Estado no mesmo local. A presidência acusa o recebimento dos seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 4.611, 4.787, ambos de 2017, em turno único do deputado André Quintão. Projeto de Lei nº 1.585, 2015, 5.028, 2018, em turno único do deputado Nozinho. Projeto de Lei nº 2.006, 2015, 3.782, 2016, 4.067, 4.164, 2017, 2.5204, em turno único do deputado Celino Centrocião. Redistribua a relatoria do Projeto de Lei nº 3.524, de 2016, para o deputado Cláudio do Mundo Novo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.254, de 2016, em turno único, de autoria do deputado Celino Centrocel. Indago o relator deputado Cláudio do Mundo Novo, se está em condições de emitir seu parecer. Passo a presidência ao deputado Cláudio do Mundo Novo. Muito obrigado, excelentíssimo deputado Celino do Centrocel. Recebo a presidência e passo a emitir aqui o parecer. Queria também cumprimentar o novo deputado Nozinho, que está conosco aí na comissão. Boa tarde a todos. Parecer para turno único do Projeto de Lei nº 3.254, de 2016, Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. De autoria do deputado Celino do Centrocel, o Projeto de Lei nº 3.254 dispõe sobre a Semana Estadual dos Trabalhadores. O projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Examinado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, da 14ª do Regimento Interno. A proposição em tela visa a instituir a Semana Estadual dos Trabalhadores, a ser comemorada anualmente, na semana do dia 28 de abril ao dia 1º de maio, ocasião em que serão realizadas atividades como palestras, oficinas, debates e grupos de trabalho, com foco na empregabilidade, na qualificação de mão de obra e na segurança e saúde do trabalhador. O Dia dos Trabalhadores foi instituído em âmbito internacional em 1889, para manter viva, na memória coletiva, uma greve geral em Chicago, nos Estados Unidos, em que os trabalhadores que foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, sofreram forte repressão policial. Aliada ao calendário internacional, a data é celebrada no Brasil em 1º de maio, desde 1925. Inicialmente, marco da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Essa data foi ampliando seu significado cívico, à medida que o Estado se utilizou dela para publicar normas que asseguravam direitos dos trabalhadores. com a consolidação das leis de trabalho, a CLT, em 1943, que instituiu direitos básicos, como salário mínimo e duração da jornada de trabalho. Outra data a ser mencionada é no dia 28 de abril, instituído pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, como dia de recordar as vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A importância desse tema levou o país a instituir, no âmbito do poder executivo, por meio do decreto nº 7.602, de 2011, a Polícia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, como objetivo de assegurar melhores condições no âmbito, no ambiente e nas relações de trabalho. No Brasil, os movimentos dos trabalhadores tiveram um papel importante no processo de reconhecimento pelo Estado dos direitos sociais, desde a aprovação da CLT até a política de valorização do salário mínimo. No obstante, os avanços na regularização, na regulação do mercado de trabalho e no reconhecimento dos direitos trabalhistas, nem todos os trabalhadores têm acesso a um trabalho que lhes proporcione renda suficiente para assegurar uma vida digna. Os avanços ocorridos no mercado de trabalho até 2014, expressos no aumento da renda dos trabalhadores, na redução das taxas de emprego e no aumento dos postos de trabalho com carteira assinada, foram parcialmente revertidos, a partir de 2015, resultado, em grande medida, da crise econômica vivida pelo país e da reforma trabalhista, aprovada em 2017. A reforma trabalhista alterou as bases de proteção do trabalhador, com destaque para a instituição de formas precárias de contratação, com o trabalho eternitente, e o contrato de autônomo, a possibilidade de terceirização irrestrita, a livre negociação entre patrão e empregado, além de medidas que facilitam a demissão, que enflaquecem a organização sindical dos trabalhadores e que dificultam o acesso à justiça do trabalho. O reflexo dessas mudanças já se faz em sentido no mercado de trabalho. Dados do IBGE mostram aumento da taxa de desemprego a partir de 2014, que chegou a 13,1% no primeiro trimestre de 2018, além do aumento expressivo do número de trabalhadores em contrato formal de trabalho, trabalhadores por conta própria ou sem carteira de trabalho assinada, superando o total de trabalhadores formais. Além disso, a fiscalização do trabalho, que visa inibir processos de exploração, combater o trabalho escravo, garantir segurança e saúde do trabalhador, tem sido restringida tanto em relação ao orçamento quanto em relação à sua regulação. Entendemos que a proposta em análise é meritória, pois pode contribuir para dar visibilidade a temas cuja discussão é imprescindível para assegurar os direitos e as boas condições do trabalho no país. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade e proposição, propondo alterações para sanar problemas de ordem jurídica e adequar a matéria à técnica legislativa. As alterações foram sistematizadas no substitutivo de número 1, com o qual concordamos. Entendemos, contudo, que a matéria pode ser aperfeiçoada para tornar mais clara a intenção de ampliar o calendário de luta pelos direitos dos trabalhadores no Estado. Na forma do substitutivo número 1, a semana que se pretende instituir será comemorada dia 28 de abril a 1º de maio, período que não corresponde a uma semana. Sugerimos, então, alterar o dispositivo para que a Semana dos Trabalhadores seja comemorada em período que compreenda os dias 28 de abril e 1º de maio. Apresentamos, assim, a emenda número 1. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.254, barra 2016, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1, apresentada a seguir. Desse o artigo ao artigo 1º, do substitutivo número 1, a seguinte redação. Artigo 1. Fica instituída a Semana dos Trabalhadores a ser comemorada anualmente, em período que compreenda dos dias 28 de abril e 1º de maio. Em discussão, aparecer. Incerra-se a discussão. Em votação, aparecer o parecer. Os deputados Celinho do Cintrocel e deputado Nozinho, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Celinho do Cintrocel. Obrigado, deputado Cláudio Mundo Novo. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei 1.506, 2015, que declara a atividade pública à Associação Filhos de Maria da sede do município de Montes Claros. O autor é o deputado Carlos Pimenta. O relator é o deputado Celinho Cintrocel. Em discussão o projeto, em certa satisfação, em votação o projeto, pelo processo não. Como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Donzinho, vota sim. Tudo se fala sim. Só se fala sim. Deputado Cláudio, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1.506. Projeto de lei 4.067, declara a atividade pública à Associação da Rua para o Futuro, com sede no município de Itabira. Projeto 4.067. O deputado autor é o deputado Tito Torres. O relator é o deputado Celinho Cintrocel. Em discussão o projeto, em certa discussão, como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Donzinho, vota sim. Deputado Cláudio, vota sim. Aprovado o projeto de lei número 4.067, 2017. Projeto de lei 4.164, declara a atividade pública à Associação dos Catadores de Materiais Reciclados com sede do município de Orofino. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro. O relator é o deputado Celinho Cintrocel. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto 4.164. Projeto de lei 4.611, declara a atividade pública à Associação da Melhoridade de Raul Soares, com sede do município de Raul Soares. O autor é o deputado Gustavo Valadares. O relator é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto, em certa discussão, como votam os deputados pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.611. Em votação a emenda do projeto, emenda número 1. Como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovada a emenda de número 1. Projeto de lei 4.711, que declara de autoridade pública o asilo Vinha do Senhor, com sede do município de Poço de Caldas. O autor do projeto é o deputado Dalmo Ribeiro. O relator é o deputado Nozinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, como votam os deputados pelo processo nominal? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.711. Projeto de lei 4.787, turno único, declara de autoridade pública, o grupo espírita Eurípides, braço nufo, Instituto do Amor, com sede no município de Ibiá. O autor é o deputado Anselmo Rodrigues, o relator é o deputado André Quistão. Em discussão o projeto, em certa discussão, como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.787. Salvo emenda, em votação, a emenda número 1. Como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovada a emenda número 1 do projeto de lei 4.787. Projeto de lei 4.840. Declaro de unidade pública, Sociedade Carangolense, de proteção e assistência do idoso, com sede no município de Carangola. O autor é o deputado Braulio Brazo, o relator é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto, em certa discussão, como votam os deputados pelo processo nominal? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.840. Projeto de lei 4.891. Declaro de unidade pública, a Casa de Repouso, Heitor Horácio Dornelas, com sede no município do Rio, espera. O autor é o deputado Cristiano Silveira, o relator é o coronel Piscinini. Em votação, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal? O deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.891. Projeto de lei 4.955, Declaro de unidade pública, organização social, Vida Plena, com sede no município de Uberlândia. O autor é o deputado Arnaldo Silva. O relator é o deputado Celinho Sintrocel. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.955. Projeto de lei 4.992, que declaro de unidade pública, associação de moradores do bairro Persegueiro, da Serra e Vizinhos, com sede do município de Andrade. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro, o relator é o deputado Celinho. Em votação o projeto, em discussão o projeto, em certa discussão, como votam os deputados pelo processo nominal? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.992. Projeto de lei 5.028, declaro de unidade pública, associação de moradores, Natal Solidário, do bairro das Indústrias, com sede do município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Braulio Brás, o relator é o deputado Nozinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, como votam os deputados pelo processo nominal? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.028 de 2018. Projeto de lei 5.080, que declara de unidade pública, o serviço social da indústria de construção civil do Estado de Minas Gerais, se se concede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Fred Costa, o relator é o deputado Nuzinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim pelo processo nominal. Deputado Nuzinho, também vota sim. O deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim também. Aprovado o projeto de lei 5.080. Projeto de lei 5.082, que declara de unidade pública, associação de moradores do bairro da Penha, concede no município de Passos. O autor é o deputado Fred Costa, o Nuzinho é o deputado relator. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. O deputado Nuzinho, vota sim. O deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.082. Projeto de lei 5.088, declara de unidade pública, o projeto segunda chance, concede no município de Ritápolis. O autor é o deputado Léo Portela, o relator é o deputado Nuzinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. O deputado Nuzinho, vota sim. O deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.088, de 2018. Em votação, o projeto de lei 5.102, que declara de unidade pública a casa de amparo do idoso, Rosa Ferreira de Matos, cai fim, concede no município de Capelinha. O autor é o deputado Ivair Nogueira, o relator é o deputado Celinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.102. Projeto de lei 5.122, que altera o artigo 1º da lei 15.124, de 25 de abril de 2004. O autor é o deputado Alí Tarquinio, o relator é o deputado Celinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.122. Projeto de lei 5.124, que declara de unidade pública, associação de apoio à promoção social, a APS, concede no município de Ouro Verde de Minas. O autor é o deputado Gustavo Correio, o relator é o deputado Celinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.124. Projeto de lei 5.146, 3, declara de unidade pública, associação, clube de terceira idade, idade feliz, concede no município de Entre Rios de Minas. O autor é o deputado Cristiano Silveira, o relator é o deputado Nuzinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.143. Projeto de lei 5.148, declara de unidade pública, associação comunitária, integração da comunidade mexeriqueira, a SICOM, concede no município de Joanesi, o autor é a deputada Rosângela Reis, o relator é o deputado Nuzinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.148. Projeto de lei 5.158, declara de unidade pública, associação dos moradores do bairro, Nossa Senhora das Grácias, Nova Ita e Alto Alegre, antigo arrancatoco, a mato, concede no município de Tapecerica. O deputado autor é o deputado Fábio Avelar, o relator é o deputado Celinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal, salvo emenda de número 1. Em votação o processo pelo processo nominal, o deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Em votação em emenda número 1, salvo emenda, deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovada a emenda de número 1. 5.166, de 2008, turno único, projeto de lei que declara de utilidade pública a União Alain Kardec, Lar dos Idosos, com sede no município de Monte Carmelo. O autor é o deputado Ivair Nogueira, o relator é o deputado Coronel Piscinini. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei de número 5.166. Projeto de lei 5.206, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro de São Cristóvão, com sede no município de Teoflotone. O autor é o deputado Lafayette Andrada, o relator é o deputado Celinho. O deputado Celinho, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.206. Projeto de lei 5.212, que declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Martins Lobato, em região, com sede do município de Martins Lobato. O autor é o deputado André Quintão, o relator é o deputado Celinho, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.212, de 2018. Projeto de lei 5.231, declara de utilidade pública a Associação Rural dos Moradores do Corvo Boaventura, com sede no município Frei Gaspar. O autor é o deputado Neilando Pimenta, o relator é o deputado Celinho, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.231. Projeto de lei 5.246, declara de utilidade pública Centro Educacional de Artes, Esportes e Cultura, para criança e adolescente, com sede no município de Uberlândia. O autor é o deputado Luiz Humberto, o relator é o deputado Coronel Piscinini, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.246. Projeto de lei 5.262, que declara de utilidade pública Associação Comunitária Rural de Poção, com sede no município de Capitão Enéas. O autor é o deputado Paulo Guedes, o relator é o deputado Coronel Piscinini, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.262. Projeto de lei 5.263, declara de utilidade pública, Associação Beneficente, Ministério da Família, com sede no município de Pirapora. O autor é o deputado Paulo Guedes, o relator é o deputado Celinho, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo projeto nominal. Como vota os deputados? Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.263. Projeto de lei 5.268, declara de utilidade pública, Associação dos Moradores do Bairro e Presidente, com sede no município de Matuzinhos. O autor é o deputado Irã Barbosa, o relator é o deputado André Quintão, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.268. Projeto de lei 5.281, que declara de utilidade pública, Associação dos Feirantes de Feira Livre de Garapé, com sede no município de Garapé, o autor é o deputado Fred Costa, o relator é o deputado Nuzinho, em votação o projeto, encerra-se a discussão, em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.281. Projeto de lei 5.283, declara de utilidade pública, Associação Despertar Vidas, com sede no município de Betim, o autor é o deputado de Vair Nogueira, o relator é o deputado Celinho, em discussão, em votação pelo projeto nominal, deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.283. Projeto de lei 5.287, que declara de utilidade pública, Associação Colombola dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Alto dos Bois, Corgo do Engenho e Barra do Capão, Alcebac, com sede no município de Angelândia, o autor é o deputado de Jean Freire, o relator é o deputado André Quintão, em discussão o projeto, em discussão o projeto, encerra essa discussão, em votação pelo processo nominal, deputado Celinho, vota sim. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.287, projeto de lei 5.308, que declara de utilidade pública, Associação da Comunidade do Pitangui, a CP, com sede no município de Pitangui, autor é o deputado Vanderlei Moreira, Vanderlei Miranda, o relator é o deputado Celinho Cintracel, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal, o deputado Celinho, vota sim, Nuzinho. Deputado Nuzinho, vota sim. Deputado Cláudio do Mundo Novo, também vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.388, requerimento 11.489, tudo o único que requer seja formulado o voto de concratulação com a senhora Josana Jacome Bertold, dos Santos, pelos serviços sociais prestados há 20 anos, no Clube Maior Idade, do município de Ouro Fino. O autor é o deputado missionário, Márcio Santiago. Terceira fase da reunião. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 4.122, 4.674, 4.885, 4.886, 4.930, 4.974, 5.041, 5.042, 5.058. Em discussões e pareceres, encerra-se a discussão e votação os pareceres. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Jean Freire, que requer que seja encaminhado à Câmara de Deputados em Brasília, pedido de providência para realizar audiência pública para apresentar e discutir prestações de conta da Petrobras relativo aos últimos anos com a participação do Ministério da Transparência e Controladoria da União, Tribunal de Contas da União Petrobras e entidades sindicais da sociedade civil. Projeto de lei do deputado Jean Freire, que seja encaminhado a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, no Rio de Janeiro, pedir de providência para que amplie a carga de produção de suas refenarias para 100% da sua capacidade. Projeto de lei do deputado Jean Freire e do deputado Rogério Correia, que seja encaminhado à Câmara dos Deputados de Brasília, Senado Federal e Brasília, pedir de providência para propor medidas para ampliar a contribuição social sobre lucro líquido nas instituições financeiras como forma de compensar a redução da alíquota PIS-Confim e a isenção do CID sobre o óleo dízio. Projeto de lei do deputado Jean Freire e Rogério Correia, seja encaminhado à Câmara do Deputado em Brasília e pedir de providência para apresentar projeto de lei para retirar os incentivos fiscais concedidos às multinacionais do petróleo no país por meio da Lei Federal 13.586.2007 a fim de assegurar a soberania nacional. Projeto de lei requerimento da deputada Marília Campos que requer seja encaminhada ao Tribunal Superior do Trabalho e pedir de providência para que retire a multa diária fixada em R$ 2 milhões imposta à Federação Única dos Petroleiros e a cada um dos sindicatos associados pela paralisação da categoria iniciada à meia-noite da terça-feira do dia 30 de maio. Requerimento da deputada Marília Campos que seja encaminhada à Câmara do Deputado Brasília ao Senado Federal pedindo providência para que rejeite o artigo 26 do Projeto de Lei da Conversão 12.2018 aprovado pela Comissão Mista da Medida Provisória 814 que altera o artigo 46 da Lei Federal de 12.351 de 2010 reduzindo em 20% a receita e a comercialização do petróleo do gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União destinada ao Fundo Social do Pressal retirando portando-se em recursos com a educação e outros programas nas áreas de desenvolvimento do combate do combate requerimento 12.095 do deputado Jean Freire e do deputado Rogério Correia que requer seja encaminhada à Presidência da República Petróleo Brasileiro Petrobras Rio de Janeiro pedido providência para alterar a atual política de preços combustíveis recuando da política da paridade internacional dos preços derivados do petróleo tendo visto o interesse coletivo requerimento 11.887 do deputado Isauro Calais que requer que seja realizada a audiência pública dessa Comissão da Previdência e Ciência Social para debater sobre as dificuldades e a série de problemas que eventual fechamento de mais de 500 postos de Correio ocasionarão para idosos aposentados pensionistas nas cidades de Minas Gerais e por último requerimento 11.886 também do deputado Isauro Calais que requer que seja designada a visita desta Comissão ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e Comissões para que seja discutido o impacto do trabalhador no aposentado do idoso no pensionista e nas pequenas cidades de Minas em relação à decisão de fechar 513 postos do Correio no nosso Estado de Minas Gerais em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permaneça como se encontra aprovado todos os requerimentos passo a apresentar presidência ao deputado Cláudio Mundo Novo para leitura de requerimentos de minha autoria recebo a presidência do deputado Celinho do Sintrocel requerimento excelentíssimo presidente da comissão do trabalho da previdência e da assistência social o deputado que subscreve requer a vossa excelência conforme o artigo número 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública dessa comissão para discutir a situação e o atendimento do centro de referência de assistência social CRAS no município de Divinolândia o deputado que que esse subscreve requer a vossa excelência conforme o artigo número 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública dessa comissão para discutir as condições de trabalho e a regulamentação da profissão cuidador de idoso o deputado que subscreve requer a vossa excelência conforme o artigo número 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública da comissão de trabalho da previdência e da ação assistência social para a apresentação do cronograma de trabalho das instalações de esgoto no bairro Santa Cruz no município de Vespasiano Minas Gerais conforme ofício em anexo em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado Celinho do Sintrocel obrigado ao deputado Cláudio Mundo Novo indago ao deputado Nozinho ou ao deputado Cláudio Mundo Novo se tem algum requerimento para ser apresentado não tem cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convocam os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Obrigado muito obrigado deputado Obrigado deputado Então o senhor vai ficar assinando Você quer que eu fique aqui assinando né